Gente, eu tô em um lugar muito lindo aqui de Salvador, velho. A primeira vez que eu vim foi hoje. Tá perto do farol da barra, ou da barra o quê? De Itapuã. Aqui os coqueiros. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Muito lindo. Olha só. Tem esses coqueiros aqui, essas sombras naturais. E aí tem os coqueiros. E aqui é muito paz. Aqui tá o quê? 5 horas da tarde. E olha como já está. Ó. Aqui tem vários condomínios. Aqui perto. A única coisa que tem de ruim aqui é questão de... Deixa eu ir pro sol um pouquinho aqui. É questão de passar as coisas pra vender. Se você trouxer de casa, é ótimo. Mas se você precisar comprar aqui, isso sim é ruim. Porque não passa muita coisa. Não passa. Então, eu mesma tô aqui. Eu já tô querendo sair pra poder comprar algumas coisas. Porque a gente não trouxe nada e aqui também não passa. E a barra que a gente tava só vendia carajé, praticamente. Então, o único ruim é isso mesmo. Tirando isso, muito, muito bom mesmo. Muito bom. Pode vir pra aqui. Aqui, gente, fica depois da sereia de Itapuã. Pra quem não conhece, né? Pra quem conhece, já sabe como é, né? Aí, galera, acabei de chegar aqui na praia. A galera tá me levando ali pra um lugar que eu nunca fui, né? Então, vamos, né? E aí, gente, fica aqui. É, galera, já chegamos aqui na praia. Estamos aqui. Meu irmão me trouxe pra um lugar que é onde a gente andou, 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 andou. Meu Deus do céu. Até hoje. Resta venda que até hoje a gente anda. Mas, olha só, não esqueci, viu? Ó, vem comigo. Pra alegria dele ali, ó. Né? Ei, fale. Ali, ela também. Ei, Bruna, dê seu depoimento aí. Hã? Nada a declarar? Hã? Aqui, ó, veio com a gente, ó. E o dia tá lindo, maravilhoso aqui, ó. Um lugar diferente, os coqueirinhos aqui, ó. Trouxe o meu leão. Trouxe o leão. Daqui a pouco a gente joga aqui em São Paulo. E vamos ter que ganhar hoje, né? Galera, pra quem não é daqui em Salvador, esse daqui é um dos melhores bares que tem aqui, ó. Em Itapuã. Em frente... Em frente ao mar aqui, ó. A praia tá ali, e o barzinho tá aqui, ó. Vila Baiana. Vamos lá, pra gente. É, gente, não tem coisa melhor do que você vir pra praia, relaxar um pouco. Tá um pouquinho do mal solzinho. Apesar de que eu não tomo sol, né, mais. Não tem coisa melhor, não. Nossa. Apesar de que eu tô... E aí, gente. Apesar de que eu tô... É, gente, final de praia Saindo aqui da praia de noitinha já Eu estou saindo aqui com o meu manto Porque hoje tem vitória Daqui a pouco, né? Saindo aqui na frente E vamos Aqui é um lugarzinho bem legal, gente Aqui tem várias pousadas Eu vou mostrar aqui pra vocês Aqui, por exemplo, é uma pousada aqui Aqui é uma pousada Aqui é uma pousada Que fica em frente A praia mesmo Aqui é a praia E aqui é a pousada Uma das, viu? Porque tem várias Olha só Muito linda Galera Muito linda mesmo Ó, gente, aqui também é outro Basinho legal, ó É outro basinho legal Com a galera fica aqui durante o dia E aqui é uma obra linda Linda, linda, linda Um lugar muito incrível aqui em Salvador Tem esse espaço ali pra você tirar foto A galera tá tirando foto Olha só Olha só Olha só Olha só Não sei aqui É quem seguiu Isso aqui, ó É um Açã É um É um E aí galera, acabei de chegar aqui na pizzaria aqui A gente veio aqui comer uma pizza E o Vitória já fez um gol Então eu já dei só, já cheguei dando sorte É o que? É o que? É o que você veio olhando assim? É o que Bahia? Você veio olhando assim? Ali eu cheguei E as coisas já estavam andando ali para o Vitória